Música Graças e paz irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus? O texto é o texto escrito aos hebreus no capítulo 12, os versículos são o 1, o 2 e o 3. Certamente uma das passagens mais conhecidas das escrituras, certamente uma das mais conhecidas principalmente quando se trata o povo de Deus na sua caminhada. Nós vamos ler o texto, conversar com nossas crianças e então pensarmos no que é essa carreira de fé, essa carreira cristã. Eu que quero falar sobre correr com perseverança, olhar firmemente para Jesus e considerar a graça. Três ideias deste texto. Está escrito assim, Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Conversar com as crianças primeiro, queridas, tanto aquelas que estão aqui no templo conosco, quanto aquelas que nos acompanham por nossos canais de propagação. Pastor, gostaria que vocês fizessem aí no papel um caminho, Mas sabe aquela estradinha que começa embaixo na folha e cheia de curvas, vai chegando até o alto da folha? Heleninha, que sempre faz desenhos maravilhosos, está ali atenta, prestando atenção. Façam um caminho, desenhem um caminho nessa folha. Um caminho que o pastor gostaria que fosse o caminho de vocês, a caminhadinha de vocês. Ela começou lá na família de vocês, por isso, no começo do caminho, lá embaixo, se possível, desenha papai, mamãe, irmãos e irmãs. E ao longo do caminho, alguns desenhos simples, como uma bíblia, como uma igreja. E lá no final do caminho, o céu. As crianças são sempre muito hábeis em desenhar o céu. Vão desenhar o céu com um céu bem azul, um sol bem amarelo, algumas nuvens, talvez. Como será que nossas crianças veem esse aspecto futuro, que é a morada eterna, né? Que ultrapassa a questão física, mas um local final. Então, pastor, gostaria que vocês fizessem isso nessa folha. Que isso fosse, diante de vocês, um retrato da caminhada de vocês. Um caminho que pode ter suas curvas. O começo desse caminho, para vocês, é com a família. A caminhada de vocês é com leitura da Bíblia durante o tempo, com idas e vindas à igreja, escola bíblica dominical, tantas coisas. E lá, ao final, a morada de Deus, o céu de Deus. Eu sei que, enquanto eu converso com as crianças, isso ilustra um pouco a nossa mente também, nós, os adultos, que sabemos que estamos nessa caminhada, que já demos os primeiros passos. E que, claro, cada um de nós está no seu lugar nessa caminhada. Ninguém pode dizer certamente, claramente, o estágio passado, e que é isso que eles têm à ver. ...de gargamel, as crianças não fazem ideia do que eu estou falando, mas gargamel com seu gato cruel, que medo que os Smurfs tinham. Então eles iam para as plantações de morangos e voltavam, e a Smurfette fazia uma pergunta para papai Smurf de vez em quando no caminho. Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Falta muito, papai Smurf? Falta muito, papai Smurf? Falta muito. Da TV Telefunken, preto e branco, e nas minhas manhãs assistindo e aprendendo um pouco, vivendo um pouco da vida, aquilo era uma coisa, falta muito, falta muito? E ele sempre dizia, não, já estamos chegando, não, já estamos chegando, já estamos chegando, mas quando ele se irritava, ele dizia, sim, falta, 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 falta muito. Essa era sempre uma oportunidade nova para gargamel, quando os Smurfes estavam longe de casa, precisavam retornar, ou precisavam ir até um certo caminho, e faltava, sim, faltava muito. Quando a gente trata aqui com os hebreus, é verdade, mas por que Josué, no meio dessa caminhada, em determinado momento, na passagem do Jordão, ele diz, para tudo, para tudo, porque sem santidade não vai dar, não tem como chegar lá sem santidade, porque sempre esse pontinho, a caminhada é grande, a fé pode não ser tanta. Interessante o cuidado de Deus com o seu povo na caminhada. Por que um texto como esse, nos mostra aqui de Canaã, depois que eles estão em Canaã, hebreus, hebreus, depois que eles estão em Canaã, já receberam tudo, agora eles não estão mais no tabernáculo, agora eles têm o templo, agora eles têm as terras, agora não é mais aquele deserto seco, árido, em que eles dependiam do maná, que caísse do céu, agora eles plantavam eles mesmos, e eles faziam suas fazendas, entre aspas, agora com terras demarcadas, criando gado, olha que coisa maravilhosa, por que? Em algum momento os profetas diziam, os profetas diziam, vamos ver o coração, olha o coração, será que o profeta sabia do coração, de cada um deles? Talvez não, talvez os profetas viam as práticas comuns, nas casas, já não havia tanta oração, já não havia tanta certeza, que o Senhor que os havia trazido até ali, os sustentaria diante dos inimigos, dos idólatras, de tantos deuses, que faziam parte da vizinhança deles, bom, eles são especialistas em carreira, especialistas em caminhada, eles souberam, eles olhavam para trás, e eles viam, que o Senhor estava com eles, depois de Canaã, quando a igreja nasce, quando a igreja nasce, é uma caminhada, é a continuidade de uma caminhada, a igreja nasce, para apontar um caminho, mas quando é que a igreja, aponta um caminho para o mundo? Quando ela anda no caminho, mais ou menos como os pais, texto bíblico de provérbios 22,6, diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e sim, certamente, quando ela for velha, não vai se desviar dele, porque ela aprendeu a andar no caminho, com os pais, vejam como caminhada, carreira, tem muito a ver com a gente, tinha a ver com o povo hebreu, claro que o autor aos hebreus, está muito preocupado, com o estágio deles, está preocupado, com o caminho, que eles escolheram andar, Salomão, lá atrás, diz uma coisa importantíssima, mas tão atual, tão presente, que todos nós deveríamos, de vez em quando, parar e pensar no que Salomão disse, há caminhos, que para o homem, parecem bons caminhos, mas o que acontece, nesses caminhos, que não são bons caminhos, que só se parecem bons caminhos, no final, são caminhos de morte, então, essa ideia de, como é que eu estou andando, como é que eu estou correndo, eu estou acelerado, eu estou devagar, eu estou caminhando para um alvo, eu estou andando em círculos, é sempre importante para todos nós, sempre, é necessário para todos nós, é necessário para a manutenção da fé, para que a gente consiga ter lucidez, quando a gente se olha no espelho, saber quem é aquela pessoa, que a gente está vendo ali, então, quando nós olhamos para um texto, como esse aqui, aos hebreus, essa passagem é riquíssima, e vai nos apontar, porque é um texto muito prático, vai nos apontar, três ideias, de como correr essa carreira, como é que o cristão, prossegue nessa carreira, e eu pontuo, com palavras que estão no texto, se você quiser, dá uma olhadinha, a primeira ênfase, que eu quero dar aqui, e eu acho que ela é importante, para nós, está no primeiro versículo, corramos, com, perseverança, está no texto, eu não estou aumentando, não estou tirando, o autor aos hebreus disse, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, e é fácil de saber, quem são as testemunhas, é o capítulo 11 inteiro, todos aqueles, que estão aqui no capítulo 11, e muitos outros, é Abel, que ofereceu a Deus, um excelente sacrifício, é Enoque, que foi trasladado, é Noé, que foi divinamente instruído, é Abraão, que quando foi chamado, quando chamado, obedeceu, olha, são tantos, viu, é Moisés, olha, são os próprios, antepassados deles, que andaram nesse caminho, estes da nuvem de testemunhas, são aqueles, que já correram o caminho, que a gente está correndo, eles já passaram, eles já superaram, os obstáculos, eles já estão, no lugar, que se deveria chegar, eles já receberam, a coroa, do vencedor, o autor aos hebreus, recorre, a este sucesso, da fé, ou aqueles, que foram antes de nós, já chegaram, antes de nós, para dizer, vocês não estão sozinhos, isso não quer dizer, o autor não está querendo dizer, que estas pessoas, estão nos olhando, estão nos assistindo, isso é uma figura, isso aqui é uma ideia, como em um estádio, um corre, e as pessoas estão vendo, isso não quer dizer, que eles estão dizendo, você aí, acelera mais, porque você é uma pessoa, que eu quero muito, que chegue aqui no céu, não é isso, apenas para que nós entendamos, que, existe uma nuvem, de testemunhas, que testemunhou, com a sua vida, a sua fé, e por isso, o Senhor, os alcançou, na perseverança, da sua fé, e os recebeu, na glória, aqueles, que exercitaram, esta fé, até o final, e aí, o autor, de maneira muito prática, começa a dizer, desembaraçar-se, do peso, e do pecado, é uma atitude inteligente, ninguém consegue, chegar ao monte Everest, com uma caçamba, carregada, de tijolos, ninguém consegue, chegar ao final, de uma meta, que precisa de energia, que precisa de força, que precisa de persistência, se, nós somos, como a gente, usava as expressões, lá no sul, quando vimos, o adversário nosso, eu sou um gremista, e veterado, quando vimos, o nosso adversário, internacional, começar bem, o campeonato gaúcho, por exemplo, a gente dizia, isso é como, um cavalo paraguaio, porque a gente, quer dizer, que começa bem, mas termina mal, então, o autor, aos hebreus, orienta, os próprios hebreus, olha, o pecado, vai atrapalhar, a caminhada de vocês, vocês podem pensar, que não, mas vai sim, e vai atrapalhar, muito, se o pecado, não for enfrentado, como quem diz, eu não quero, não quero, isso não, vai ficar colado em mim, eu não quero isso, se não for, por enfrentamento, pecado cola, pecado cola, porque a gente, se acostuma, coisas boas, boa parte, dos nossos pecados, são coisas, que gostamos, e então, como dizer não, a coisas, que gostamos tanto, vamos pensar, imaginando, que haja, diabéticos, entre nós, diabéticos, não podem, exagerar no açúcar, alguns, não podem, nem ver o açúcar, que parece que, já a diabetes sobe, mas não parece, a estes, uma tentação, o açúcar, parece que, tem gente que sonha, tem gente que quer, tem gente que sofre, e de repente, quando viu, foi, e aí o diabetes, está lá em 300, está lá em 400, não é? então, tem coisas, que são, para serem enfrentadas, e na vida cristã, acredite, o pecado, é uma dessas coisas, porque ele é muito forte, pecado, não é uma coisa, que a gente, simplesmente diz, não vou pecar, e pronto, pecado, é, o que que eu vou fazer, quando o meu coração, a minha mente, a minha carne, inclinadas, tudo inclinado, para isso, quando é, que eu vou, conseguir dizer, o Senhor, é o meu pastor, não tenho falta, dessas coisas, porque o Senhor, me supre, quando? Era isso, que o autor aos hebreus, queria que os hebreus, logo, compreendessem, existe uma carreira proposta, existe uma caminhada, sugerida, e essa caminhada, precisa, de suporte, precisa suportar, essa caminhada, aliás, a palavra suporte, norteia, esses três versículos, no um, ela não está, tão clara, assim, suporte, a carreira, mas, ela está, com a ideia, da perseverança, persevera, suporte, essa caminhada, não é à toa, que a palavra original, para carreira, aqui no texto, é, agon, ou, agona, que na língua portuguesa, é, agonia, é uma agonia, caminhada, e alguns, dizem, olha, veja bem, Paulo está usando, isso lá, aos coríntios, sobre a caminhada, e correr, o, 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 o atleta, isso era muito comum, também, nas, na, naquela época, por conta do, do início, das competições, internacionais, então, provavelmente, isso aqui, esteja falando, de uma maratona, é, porque maratona, era, nessa época, a competição, mais desgastante, que alguém poderia imaginar, É por isso que eles dizem, a vida é uma competição contra o pecado num nível de agonia. Isso é viver. Pois é, os hebreus, aos hebreus estava faltando alguma coisa, estava faltando porque nessa caminhada, nessa corrida que eles precisavam fazer, o autor não estava vendo a perseverança, a certeza que o autor havia contado no capítulo 11, como é que esses homens todos se separaram do mundo, pela excelência da sua fé, eles se separaram das culturas idólatras pela excelência da sua adoração, eles não temeram o que os povos diziam ser o certo, porque eles sabiam o que era o certo. E então o autor diz, portanto, também nós, vamos lá, vamos correr, um, dois, um, dois, para frente e avante, para o alto e para o infinito, vamos, é o que o autor está dizendo. Já já, na aplicação, nós vamos pensar, cada um de nós, na carreira nossa, qual é a nossa carreira? Qual é a nossa carreira? Veja o versículo 2, eu procuro sempre explicar o texto e depois aplicar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, olha a palavra suportar, para o corredor, o suportar é o cansaço, o desgaste, para Jesus era a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Então, se a primeira ênfase da carreira do cristão é correr com perseverança, a segunda ênfase é olhando firmemente, estou pegando palavras do texto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mas como é isso? Como é esse olhar firmemente para Jesus? E de novo, como a Bíblia se explica, no comecinho da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a gente consegue perceber o que é que o autor estava querendo dizer com isso. Quando nós olhamos para Hebreus 1, 3, ele, falando de Jesus, né? Porque o autor aos Hebreus disse, olha, Deus já falou de muitas formas, já nos falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesse último dia nos fala pelo filho, porque ele é o herdeiro de todas as coisas e tal e tal. E aí o autor aos Hebreus vai falar então quem é Jesus. E ele diz, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Olha só aí, já dá para perceber porque é que nós temos de olhar para Jesus. Ele é o resplendor da glória. Lembram do povo de Deus, encaminhado no Antigo Testamento? Quando o povo estava no deserto e quando ele tinha que continuar o seu caminho, o que os guiava? Uma nuvem de fogo à noite e uma coluna de fumaça durante o dia. O que era aquilo para o povo encaminhada? Era para quem eles tinham de olhar. Para onde a nuvem de glória se movia? Eles arrumavam as coisas, ajuntavam os seus apetrechos, as suas roupas, o que tinha de fazer, as pessoas e vamos em frente porque a nuvem se moveu. Percebe? Não é uma coisa simples assim, olhar para Jesus. Ah, tem que olhar para Jesus, mas onde é que está Jesus, né? Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. que sustenta por sua, todas as coisas por sua palavra, a palavra do seu poder. Que fez purificação de pecados, está fazendo a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. A gente não olha para Jesus porque é um favor que Ele quer que a gente faça. Não é uma gentileza que Deus quer, não é um agrado que Deus quer. Olhem para o meu filho, ouçam o meu filho. É porque senão não se caminha. É porque senão não se anda. É porque senão olhar atentamente, conforme diz o texto, firmemente aliás, para o autor e consumador da fé, não se tem manutenção de fé. A fé vem dele. É olhando para Ele, o vencedor, que nós nos animamos. Olhando para Ele, o vencedor, que nós somos levados a mais um passo. Falta muito, papai Esmorff? Falta, falta sim. Falta muito. Não é a distância que falta, que nos anima ou nos desanima. Mas é a certeza de como estamos andando nessa caminhada. Quem é que renova as nossas forças? Quem é que sustenta a pessoa na sua caminhada? Olha como é bom ver a Bíblia se explicando. Quando Isaías, há muito tempo atrás, escreveu, ele falando sobre como é prosseguir, como é ir em frente, como é não parar, como é ter o Senhor como a sua luz, como é ter a majestade do Senhor e a sua palavra conduzindo um povo. Ele diz assim, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços caem. Mas aí vem o 31, estou falando em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É todo mundo? Claro que não é todo mundo. Claro que não é todo mundo. Arrisco a dizer até que não são muitos, mas são todos aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, estão correndo a carreira cristã. Estão correndo com perseverança a carreira cristã. Porque eles estão esperando no Senhor. Têm seus olhos fitos naquele que é o resplendor da glória. A expressão exata do ser de Deus. Glória a Deus. O nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, o nosso mediador. Venceu. Venceu para que nós não sejamos derrotados. Pelos obstáculos, os pecados, as distrações. Vejam como o texto é lindo. Ainda uma ênfase. Ele assentado nos aguarda. Ou seja, quando você está caminhando na sua carreira cristã. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Você está olhando para um rei. Assentado no seu trono de justiça. Ele é o nosso rei. E a terceira ênfase aqui no texto. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Eu dei esse tema, essa ênfase. Na carreira cristã. Na carreira da fé. É necessário considerar a graça. Porque a graça é um bem inimaginável. Como é a graça? Vejam como funciona a graça aqui no versículo 3. A ênfase é, considera atentamente. Ou seja, não fique desatento. Não perca de vista a importância da graça. Considera isso. É porque, o que é que nós temos que considerar? Nós temos que considerar que um vencedor venceu a sua oposição. Para que nós não nos cansemos nem desmaiemos em nossas almas. A graça é, apesar dos nossos cansaços, a gente não cair. A graça é algo de que ninguém pode cair. Ninguém cai da graça. É dentro da graça que nós andamos. Porque a morte expiatória. O sacrifício feito uma vez por todos. Rasgou o escrito da dívida. O preço que precisava ser pago. Já não precisa mais ser pago por nenhum de nós. Isso significa que nós estamos em um ambiente de graça. Por quê? O Senhor Jesus nos deu, nos dá. Por isso que quando nós falamos, Ele é a nossa força. É porque é mesmo. É Ele que dá a força. Isso é graça. Isso é graça porque Ele nos faz fortes. Ainda que nós sejamos tão fracos. Não é? Veja como é importante essa palavrinha. Considera. Considera isso. A Bíblia se explicando em Hebreus capítulo 3. Nos versículos 1 e 2. Nós vemos a importância dessa consideração. Hebreus capítulo 3. Versículos 1 e 2. Veja só. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o texto diz quem é. É Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Considerai a graça. Considera atentamente que você vive por graça. É isso que o autor aos Hebreus estava querendo falar a eles. Veja como é um texto prático. Faltava muito ainda aos Hebreus? Sim, faltava. A maioria dos Hebreus, inclusive, nem foi convertida a Jesus. A maioria dos Hebreus como um todo, como o povo, passou de largo quando pregaram a Jesus. Mas havia um povo, havia uma igreja que amava Jesus, que corria a carreira cristã. Havia um grupo de famílias que fazia da sua carreira cristã o seu testemunho na sua geração. Era para esses que o autor estava conversando, estava falando. Estava ajudando-os a se localizarem na sua carreira cristã. E então, imagino, pontua com essas três coisas. Está na caminhada? Está na corrida? Vai em frente. Persevera. Não para. Continua. Corramos todos juntos. Isso está no plural, é nós. É o que o autor está dizendo. Corramos juntos. Tem uma carreira proposta por Deus e a gente vai junto. E ninguém vai se perder, ok? Vamos juntos. Não vamos deixar ninguém para trás. Essa é uma ênfase muito forte da comunhão cristã. Que os teólogos chamam de comunhão dos santos. A comunhão dos santos. No latim, comunium sanctorum. Palavra bonita, mas é para ser bonito mesmo. Comunhão da gente. Comunhão do povo. Mãos dadas. Apoio mútuo. Vamos em frente. Ombro a ombro. Suportando em amor uns aos outros. Era disso que o autor estava falando. Bom, temos perseverança? Corremos? Será que a gente está focado? Será que a gente não está distraído? Hebreus. Então, não distraia, Hebreu. É o que o autor está dizendo. Olha firmemente para o vencedor. Porque ao olhar para o vencedor, você vislumbra a sua vitória. Ele venceu. Para que você vença também. E você vai vencer. Não por seu mérito. Porque o mérito é dele. Porque lhe foi otorgada a autoridade de vencer. De ir à frente. Olha que coisa bonita. E uma terceira ênfase que o autor dá aqui ao texto é. Bom, mas você não faria isso por obras humanas? Boas obras não te levam ao céu. É graça mesmo. Considera aquele que derramou da sua graça. Você anda num território de graça. Você pisa no reino da graça. Você prossegue porque a graça te assiste. Você é assistido pela graça. Pois é. Olhando aqui para o texto, eu trago algumas, primeiro, conclusões do texto. E então quero fazer algumas aplicações. Lembrando de caminhadas cristãs, caminhadas do povo de Deus. Se você abrir em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Acompanha. Se você tiver a Bíblia fácil aí, abra por favor. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 até o 16. Veja só. É uma conclusão, assim, para a gente pensar. Por que a gente pode crer que essa é uma caminhada vitoriosa? Veja. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E nós vamos precisar disso. Nós já estamos fazendo uso disso. Como nós temos ocasiões oportunas ao longo dessa caminhada que nós não conseguiríamos prosseguir um passo a mais. Não fosse a graça. Então, quando olha-se para um texto como esse, a gente vê que Jesus é este sumo sacerdote que nos leva, nos dá liberdade de um achego confiante ao trono da graça. Porque nós receberemos assim misericórdia e graça para qualquer ocasião ao longo da nossa caminhada. Deixa eu trazer uma aplicação bíblica primeiro, que acho que faz sentido para nós também. Veja em Hebreus capítulo 10, é uma ou duas páginas atrás. Hebreus capítulo 10, os versículos são de 19 a 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus está muito preocupado, na verdade, com os Hebreus. Ele está preocupado acerca de como eles estão tendo a sua caminhada. Como está o seu progresso de fé? A sua espiritualidade é crescente? A sua santificação é progressiva? E então, escrevendo toda a carta aos Hebreus, nesse ponto, ele chega na raiz, eu diria, no entendimento mais claro possível, para dar aos Hebreus a consciência. Sim, nós temos uma carreira, nós somos os que correm nessa carreira. Sim, nós temos alguém que podemos nos inspirar, mas é um só, é só Jesus. Sim, nós temos um resultado que ele conseguiu, por conta da sua vitória, estendida a nós. E isso é a graça. Então, como será a nossa caminhada, povo hebreu? A nossa caminhada tem outros exemplos nas Escrituras, e eu vou trazer alguns deles, e então vamos pensar aqui no nosso dia a dia. Pense na caminhada de Abraão, levando seu filho, para ser sacrificado, sem saber que Deus providenciaria o substituto, o cordeiro, foi até o final. É tão interessante, essa perseverança de Abraão, que muitos de nós diriam, Senhor, se possível, afaste de mim este cálice. Que eu nunca precisasse, que eu nunca precise fazer o que Abraão teve de fazer. Mas isso não diz muito sobre Abraão, isso diz mais sobre nós, sobre a nossa fé. É claro que eu não sou um louco, varrido, de achar que qualquer um que acha que tem que sacrificar, que tem que consagrar, que tem que de alguma maneira o seu filho, o faz. Isso aqui é um aspecto interessante, importante, da base teológica, da base teofânica, da revelação de Deus. O que Deus queria de Abraão, era que Abraão fosse perseverante na sua carreira, e fosse até o final, e não desistisse no meio do caminho. E o Senhor honrou isso de uma maneira impressionante, quando não era o filho de Abraão que Deus queria, mas era ajudar Abraão a compreender, que tinha um pecado, que o homem não conseguia pagar, e que só Deus poderia pagar. E que um dia, aquele que naquele primeiro momento, era um animal entre arbustos, um dia seria o seu filho, numa cruz grande, ensanguentada, numa lateral de Jerusalém, onde todos podiam ver, poderiam ver. É isso. Mas a caminhada de Abraão, diz muito sobre Abraão. O que dizer da caminhada de Jó, por exemplo? Jó era um homem temente a Deus, tudo ia bem com ele, cuidava dos seus filhos, até que ele foi interceptado por alguém muito pior que Gargamel, muito pior que o cruel, alguém interessado na destruição de Jó. E então o Senhor, na sua providência, apesar de Jó passar por tudo aquilo que passou, ao final tem restituído mais do que perdeu. Embora isso seja difícil até de entender, mas houve uma recompensa para Jó, no final da sua perseverança. Amigos diziam, abandona teu Deus. Pobre da esposa, disse, abandona teu Deus. Todas as pessoas, talvez teriam dito, só não está registrado, abandona Deus Jó. Mas ele falou não. O que é que ele vai dizer, lá no final da sua perseverança? Eu achava que te conhecia, mas era de ouvir falar. Agora é mais. Agora os meus olhos te veem. Agora eu ando contigo. O que dizer de caminhadas, como por exemplo, a de Ruth? Bom, ela foi, ela foi, foi insistido com o Ruth para não ir até o final. Foi dito, Ruth, eu não tenho mais filho para você. Foi dito, Ruth, você tem família, vai para a sua terra, vai para a sua terra, você tem terra. E ela diz, não vou me apartar da senhora, não dona Noemi, vou com a senhora, o seu Deus é o meu também. Até que o Noemi fala, tá, tá, então vamos. Você não tem ideia do que é, mas vamos então Ruth. Talvez sem entender a fé de Ruth, mas vejam, vejam o que foi o recomeço digno dessa mulher, dentro dos terrenos do povo de Deus. O que dizer, meus irmãos, da caminhada de João Batista? A caminhada de João Batista não foi muito longa, mas foi tão marcante, porque ele começou a pregar as margens de Jerusalém, ele se vestia com pele de camelo, comia coisas estranhas, mas falava coisas muito profundas. E então, conforme ele vai falando, em determinado momento, o Senhor Jesus Cristo diz, vocês querem saber sobre grandes profetas? Eu vou lhes falar de um. Nenhum na terra foi maior do que esse, que acabou de morrer, talvez. João cumpriu sua carreira, mesmo que num ato injusto, mal, sua cabeça foi cortada. Mas vai até o final. O que dizer do outro João, o apóstolo, que não teve sua cabeça cortada, mas teve sua dignidade solapada, teve o seu ministério itinerante impedido, e então, numa prisão em Patmos, até o final, cumpre o seu propósito, escrevendo as visões de Apocalipse. O que dizer daquele velhinho, idoso, que todos já não davam mais nenhuma importância, e que escreve um livro, que a igreja, que ensina a igreja, a esperar o seu Messias? Pensa numa caminhada. O que dizer da caminhada, daquele que trouxe igreja presbiteriana ao Brasil? O nome é meio difícil de falar, mas eu acho que é o Grand Simonton, o nosso Simonton. Pensem. Ele sai dos Estados Unidos muito novo, ainda tem algumas dúvidas, faz algumas andanças com mochila pelos Estados Unidos, antes de vir ao Brasil. Na verdade, a ideia até não era tanto o Brasil, a ideia era, em algum lugar que os povos estão na escuridão. E então, ouvindo exposições, pregações, lá na faculdade onde ele estava, ele ouve sobre o Brasil. Mas é um local difícil, dizem que tem febre amarela lá, tifo e outras doenças. É pra lá. Mas no dia 12 de agosto, de 1859, um jovenzinho, com uma mala daquelas antigas, quadradas, como se fosse de madeira, alguma coisa assim, chega a Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro. E ali dá início, a uma das muitas igrejas cristãs no mundo. Mas pensa, é acometido daquela doença que temia, quando foi falado, lá nos Estados Unidos. Morre sete anos depois, quando está no leito de morte, há um choro, um desespero, mas não em Simonton, porque ele sabe que Deus levantará, outros. Pensa no ânimo para Blackford, que estava aqui em São Paulo, começando a escola americana, que veio se tornar a Universidade Mackenzie depois. Uma tristeza na perda, do parceiro firme, na sustentação missionária neste lugar. Mas a certeza, que Deus levantaria outros. Levantou Alexander Blackford, levantou, bom, tantos outros. Alexander. Levantou José Manuel da Conceição depois. Quantos deuses levantou. Levantou um que tem um nome conhecido da gente aqui. Willis Banks. Willis Banks é presbítero na Igreja Unida. Já tem trabalho na região aqui, descendo para Juquiá. Então, vem e inicia uma igreja aqui. Alguns dias atrás, nós estávamos vendo aqui na secretaria, algumas fotos. Fotos de que aqui, em algum lugar, aqui, não vai dar para a gente, nessa vida, encontrar, eu acho. Mas há algum, em algum lugar aqui, tem um escrito, ou tem uma pedra fundamental. A foto existe. Eles estão em torno desse lugar. O pastor está orando. As pessoas estão juntas aqui. Neste lugar. Um dia, alguém disse, vamos plantar uma igreja aqui? Bom, não é só o Willis Banks. São tantos outros, que por 98 anos, Deus tem levantado, para correrem a caminhada. Correrem a sua corrida. Pense na caminhada desta igreja. 1924 é o ano, quando tudo se inicia. Depois de 24, 29, tem uma, uma, uma caristia muito grande, uma crise muito grande, a conhecida crise de 29. Em que muitíssimos projetos missionários sucumbiram. Mas a igreja da Lapa resistiu. Sim, resistiu. Vem a revolução de 32. Você que é novo aqui, nem imagina essas coisas. Mas nós já vivemos períodos de guerra aqui. A igreja da Lapa resistiu. Veio a segunda guerra mundial. Em que mais ou menos como nós agora aqui, há pouco tivemos de ficar em casa, por conta da pandemia. Lá na segunda guerra mundial, muitas igrejas tiveram de fechar, tiveram de ficar, se cuidando mesmo. O nosso país estava envolvido numa situação litigiosa enorme. Essa igreja resistiu. Quando nós vemos as fotos de como foi levantado o templo lá de trás, de como foi feito isso aqui. Quando nós olhamos para as fotos, e nós temos muitas fotos, tudo igual. Tudo igual. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto